Música Com essas tuas curvas Baby, haja um solto e toca mais que escultura pura Corpo de guitarra Baby, o aparte é o número um Portilha de sábado e quero um papo nice Tu serás já dona pra me controlar Firme de alto, tu hoje vais triar Ou se eu peço, baby, go down Tu estás feia Tu tens o fogo na tua ceia Então, diz-me lá, quem te toca lá Não tô paria, eu tô manning, please Eu quero te levar para o place Bater um papo e fazer um gordo Sei que vais dizer sou muito crazy Mas eu não papo, please não me dá uma horária Ele é o único que vejo nessa party Party, party Portilha está fabril Mas depois já te bate um papo nice Ness, Ness Controla Tuma forma Que ele é que me boa Numa boa Tena manda E essa pessoa se rodam Jete bat um papo nice Ness 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 Jete bat um papo Ness 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 Eu sou capaz de manter um segredo Quando tudo começar Eu vou estar lá como um adepto Se puder eu tope, mas depois dessa vez A gente pode ter qualquer compromisso Eu tenho para esfolio, girl Ness Seguiram moedas, oh my god Eu sou seque Tive anos grudo para o teu corpo Ele ainda apurando minha hack E eu sei o que se passou Oh my god Sou pa' aquele bro Baby come please go down mamacita Já estou no voo então Juro e não complica Vamos estar a sons baby lá noutra pista Já Não tenho o e não Mas se tu quiser me chama senhão Kiss me baby Vou te dar uns mimos Embora eu toque a paz e eu sou fervoso Baby uma party Ele é o único que eu vejo nessa party Party, party Curta ele esta vibe E depois já já bate um papo nesse Ness Controla De uma forma Que ele é que magoa Ya 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 Numa boa Tena manda E esta vez eu vou dar Já te bat um papo Ness 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 Já te bat um papo Ness 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 Já te bat um papo Ness 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 Já te bat um papo Ness 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri